Ontem completou um mês daquela chacina no Distrito Federal, envolvendo aqui também o estado de Goiás. Depois de semanas de investigação, a Polícia Civil prendeu aqueles homens. Eles agora são réus, inclusive pela prática destes homicídios. Reportagem na tela do Cidade. A maior chacina do Distrito Federal começa a ser desvendada com o desaparecimento de Elisamara e dos três filhos. Os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de seis anos, e Gabriel da Silva, de sete. Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elisamar, a mulher dele, Renata Juliene Belchior, e a filha do casal, Gabriela Belchior, são rendidos em casa por três homens e um jovem de apenas 17 anos. Gideon Fabrício Carloman e o jovem simulam um assalto. Horácio, outro suspeito, estava na casa e se passa por vítima. Marcos então resolve reagir e acaba morto. Marcos, Renata e Gabriela são trazidos então para esta casa localizada aqui em Planaltina, no Distrito Federal. E lá dentro, o sogro de Elisamar, ainda vivo, é esquartejado pelo grupo criminoso. Em seguida, Gideon e Horácio cavam um buraco e enterram a vítima. Um adolescente contratado pelos homens se assusta com tamanha brutalidade. E logo em seguida, ainda de madrugada, resolve pular esse muro e foge daqui. Enquanto isso, Renata e Gabriela seguem vivas e mantidas em cárcere privado, sendo vigiadas por Fabrício. Os criminosos enviam uma mensagem do celular de Marcos para a ex-mulher dele, Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 55 anos. Eles fingem ser o homem e avisam que Gideon, Horácio e Fabrício vão ajudá-la a fazer a mudança para uma casa nova. Quando Cláudia e a filha Ana Beatriz entram no novo endereço, são rendidas por Calomã. As duas levadas ao cativeiro. Renata e Gabriela ficam em um quarto, Cláudia e Ana em outro. Todas vendadas à morte. Por volta das 9h20 da noite, eles são flagrados saindo do local para encontrarem com Tiago na chacra. Por volta de 11h da noite, Elisamar e os filhos chegam para encontrar Tiago e acabam rendidos. Os criminosos deixam Tiago na chacra e levam Elisamar e as crianças para uma rodovia em Cristalina, Goiás. No local, matam os três e, em seguida, queimam o carro com os corpos dentro. Renata e Gabriela são levadas do cativeiro para uma outra rodovia em Unaí, Minas Gerais. Os criminosos repetem o roteiro, matam e queimam o carro com os corpos dentro. Neste ponto, Tiago, Cláudia e Ana Beatriz são esfaqueados. Depois disso, os corpos jogados nesta fossa, que tem mais ou menos uma profundidade de dois metros. Segundo as investigações, os crimes foram cometidos por causa deste terreno, avaliado em 2 milhões de reais, onde moravam o sogro e a sogra de Elisamar, juntamente com a cunhada da cabeleireira. Não tem outra razão, a investigação não apurou outra razão que justificasse essas ações horrendas, a não ser o fim econômico. O Ministério Público denunciou cinco suspeitos à Justiça do Distrito Federal. O caso está sob a responsabilidade da vara criminal de Planaltina. Se condenados, cada um pode pegar mais de 200 anos de prisão. Eu tive a curiosidade, já após fazermos essa denúncia, contar a quantidade de crimes que existem nessa denúncia. E nós temos aí cinco autores, nós temos aí dez vítimas, mas nessa minha contagem, por alto, que deve estar errada, deve ter mais, eu contei 102 crimes. Elisamar, Rafael, Rafaela, Gabriel, Marcos, Renata, Cláudia, Tiago, Gabriela e Ana Beatriz foram vítimas de um crime covarde, vítimas da ganância. Gideon, Horácio, Fabrício, Carloman e Carlos Henrique ficaram marcados como responsáveis pela maior chacina da história do Distrito Federal. Que essa narrativa nunca mais aconteça.